Música Pois é meus amigos, cá estamos nós E temos tido uns comentários também A dizer que o motor da T7 É insuficiente para esta moto Ou seja, isto é um motor que tem muita força em baixa O que é verdade Tem força em médias, também é verdade Mas não tem muitas altas, também é verdade Tudo isso é verdade Agora, será que esta moto Com um gajo Que a nu Pesa 93 kg Todo equipado Com botas, capacetes, blusões Luvas, calças de Kevlar Rondará mais ou menos os 100 kg Ok? Que tem um saco atrás de 6 litros Neste momento completamente cheio Com grafas de água Câmaras de ar sobresalientes Máquina para encher paneus Toda e mais alguma E então, vamos ver se a moto realmente Aguenta com o peso do Maia E com o saco atrás E ainda tem 2 traços de gasolina Mais reserva E acabou de perder um traço Portanto, ainda tem ali Eu diria que só reserva São 5 litros Mais 2 traços Não faço ideia Quanto representará Talvez 4 litros Cada traço Portanto, ainda tem bastante gasolina Não é? Vamos então ver Portanto, estamos aqui a 120 E deixem ver aqui Eu não estou a rodar o fundo Quero ver primeiro uma zona Em que eu possa acelar Primeiro vocês estão a ver Acabou aqui Nos 120 e tais 130 Não é? Velocidade de Não é? De mostrador Sem hora Agora com o 134 Sem qualquer Dificuldade Sem qualquer esforço Agora, eu gostava realmente De acelerar um bocadinho Só para vocês verem Que realmente Esta moto Não aguenta Com o meu peso E com o peso extra Que esta moto tem E com um saco atrás Cheio de coelho Não aguenta Claramente Não é? Mas também Não quero fazer Esta descer Que agora Esta é uma descida Não é? Ó, estão a ver Este momento é bom a 140 E é completamente distraído Portanto, vou esperar Estarmos numa zona Mais reta Para vermos então A dificuldade Que esta moto tem Para andar em autoestrada Porque eu tenho tido comentários Que esta moto É insuficiente Para autoestrada Ou seja Não tem potência Suficiente Para ir numa autoestrada Em que eu neste momento Quase que nem vou Estar no acelerador Também é uma descida Com bastante inclinação Meus amigos Atenção É sim senhora Agora eu queria realmente Mostrar-vos Pronto Que o motor Não é suficiente Para esta moto Para esta moto Pelo menos Para quem quiser Andar a 300 Não é suficiente Não é agora Para o resto Da malta É pá Não sei se é ou não Vamos ver Vocês é que me vão dizer Se é suficiente ou não De lembrar Então realmente este motor Não vai ser suficiente Para esta moto Ok Porque claramente Este motor Não é suficiente Para esta moto Ah não é Não chega E está uma lentaria Do caraças E vamos cortar gás Ok Ou seja A moto chegou ali A 180 e tal Em segundos Sem dificuldade Nenhuma A subir Pronto Dá mais? Dá Porquê que eu não dei? Porque acho que é Buscada mais Para uma moto Trail Com pneus mistos A vantagem Esta tem a mostrura direção E inspira mais alguma Confiança No entanto Há que ter cuidado Outro ponto Já tenho uma multa De excesso de velocidade Não quero levar com outra Porque é complicado É complicado Não é? Vamos dizer Muito honestamente É complicado Lembrar também Que eu rodei Em sexta Nem sequer me dei o trabalho De reduzir para uma quinta Ou para uma quarta Que poderia tê-lo feito Sem qualquer problema Não é? Portanto É por aí Não é? Ali Ah e outra coisa Está viento Contra muito forte Agora Está-me numa reta A 130 Vamos novamente Ok? Sim Realmente Os números Estão a subir De uma forma Muito lenta Esta moto Não tem claramente Força Ou potência Para andar em autoestrada Não? Não senhora Não tem Não tem Não tem Para andar em autoestrada A 300 Não tem Não tem Claramente Não dá Se quiserem andar Até uns 200 210 Numa mototral Que já não devem fazer Até dá E até chegar lá rápido E eu acho que isto já chega em sobra Ok? De velocidade Numa moto Com pneu misto 70-30 Acima disto Estão-se a pôr em risco Ok? E lembre-se Eu sou um gajo Que ruando aos 100kg De peso Tenho uma mala atrás Ok? Não está muito Ou seja É uma mala pequena É um saco de 6 litros Mas é mais o peso Ainda temos Bastante combustível Na mota E a mota Anda que safarta Meus amigos Se isto não chega Para vocês Paciência É porque não chega E é justo Ok? E é justo Não é? Compram uma KTM Super Duke Ou uma Adventure 1290 Ah, garanto-vos Que anda muito mais Do que isto Ok? Menos é que não sei De até pneus mistos Numa mota dessas Porque vão se estar A meter Em perigo Ok? Sem sombra dúvida Portanto Não é? Portanto É assim E agora Vamos aqui em sexta No meio desta confusão toda A subir A mota não vai a fazer Qualquer tipo de esforço Vou cortar gajo Isto é andar Só mesmo Com um cheirinho Ok? Esta subida Tem bastante inclinação Vamos assim Vamos rodar punho Não sei Se vamos conseguir subir isto Ou seja Até conseguiríamos Se não tivéssemos Este carro à frente Não é? Mas realmente Esta mota Nem consegue Acompanhar o trânsito De uma autoestrada Não, não consegue Claramente Não consegue Tem muito Muito pouca potência É Não consegue Não consegue Não senhor Agora Deixa-me ver Que vem um BMW Atrás E não consigo perceber Se é polícia Ou não? Ok Não é Não é Não é É Mas realmente Esta mota Meus amigos Não tem Potência suficiente Nem tem força Não consegue Esta mota Esta mota Claramente Não consegue Andar numa autoestrada Não consegue Pelo menos Não consegue Andar atrás Dos carros Verão Ainda vai andar A ultrapassar A grande maioria Dos carros Sina por cima Com uma ventania Absurda Contra Que é o que está hoje Ok É assim Meus amigos Pois é Estou nem sequer Consegue acompanhar Os carros Estão a perceber Estão a ver Eu vou aqui Membro no limite Da mota Estou a esganar No limite E a mota Ah nem anda Estão a ver Está a 1540 A não ser que eu rodo o punho Se eu rodar o punho Ela começa a subir Mas sobe de forma Tão lenta Ok Quase Quase Que tento ultrapassar Os carros Que vão lá A frente Estão a perceber Ah é por aí Amigos Fiquem bem Até à próxima E fui